Foram divulgados os concorrentes da próxima edição do Festival de Gramado. Oito langas brasileiros, cinco latino-americanos, 17 curtas gaúchos e 15 nacionais integram as mostras. Confira. A 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado ocorre entre os dias 8 e 16 de agosto. Autoridades e curadores detalharam à imprensa algumas novidades para este ano. Agora, os vencedores nos principais quesitos vão receber também prêmios em dinheiro e o Museu do Cinema deve sair do papel. Entre os 412 títulos inscritos para curtas nacionais atrás de reconhecimento e consagração, o experimentalismo vem como marca. Esse ano, a comissão de curtas conseguiu fazer uma seleção muito interessante em torno de filmes mais experimentais, na linguagem, na estética, uma coisa que a gente sempre queria fazer, mas não era possível por conta da qualidade dos filmes escritos. Enfim, a contingência nos levou, esse ano, a poder selecionar filmes com uma pegada mais experimental. E a gente teve também como destaque um número muito expressivo de animações escritas e animações muito poderosas, inclusive duas do Rio Grande do Sul que estão entrando e ao todo, nos 15 filmes selecionados, a gente tem três animações. Marcado pela internacionalização, o festival traz a primeira curadora de fora do Brasil. Com a morte de José Wilker, lembrado pelo seu legado de otimismo e humor, a atriz e cineasta Eva Pivovarsky chegou ao time. Recomendando que todos assistam a mais filmes fora do eixo de Hollywood, ela falou sobre a vitalidade dos jovens diretores latino-americanos e as propostas diversas do cinema. Eu acho que o cinema nos permite soñar, nos permite sentirnos, digamos, poder relacionarnos com aquelas coisas que o dia a dia não nos dá possibilidade, com temas importantes, com temas que fazem ao sentir e ao ser da humanidade, a questão existencial. Eu acho que o cinema, sobretudo o cinema latino-americano, um cinema voltado às histórias e à gente, nos interpela permanentemente nessas coisas. Com maior ou menor éxito, sempre nos está interpelando. E eu acho que isso é o que não devemos perder. Não devemos imitar outros cines, temos que fazer o nosso. A melhor seleção dos últimos tempos é o que prometeu o crítico Rubens Edvald Filho. Todos os filmes foram consensuais entre os curadores. Olha, Gramado não só é um festival sobrevivente, porque ele nunca fechou. E eu sempre admirei essa coisa gaúcha, porque deve ser a raça gaúcha mesmo, de encontrar soluções, de não desistir, de fazer o cinema, o festival de cinema, incluindo por paixão, porque gosta. Gramado, primeiro, é uma lenda. A verdade é essa. Nem eu tinha essa dimensão tão grande. Bem, o Festival de Gramado deste ano acontece, como foi dito na reportagem, entre os dias 8 e 16 de agosto. E agora a gente vai falar de um outro tema. O espetáculo Multicirco Show, da companhia Atmosfera, tem suas últimas apresentações neste final de semana. E eu converso agora com os artistas Ridan Albuquerque e Carlo Cancelli, sobre a montagem. Tudo bem, Ridan? Tudo bem, Carlo? Tudo bem. Sejam bem-vindos, né? Muito obrigada. E para falar de linguagem circense, um tema que hoje a gente já não consegue separar das outras artes, seja das artes visuais, da arte da performance, do teatro, da música, está tudo junto, incluído. Mas já estava lá também no circo tradicional, eu acredito, né, Ridan? Já há muito tempo. Há muito tempo as artes nasceram juntas, né? O circo sempre teve essa função de agregar, né? De trazer. Muitos artistas antigamente eram lançados músicos dentro do circo tradicional. E hoje em dia já a gente não tem mais tanto isso, porque a gente tem a televisão, tem outros meios que não trazem isso, né? Inclusive a própria cultura brasileira, né, bebeu muito da cultura circense, né? Seja no teatro, seja no próprio rádio e na televisão, né? Foi buscar essa estética lá dentro. E no caso da companhia Atmosfera, vocês têm quanto tempo, Carlos? De existência, assim? De existência, a companhia já tem três anos de criação. E cada um de nós tem já o seu longo período, sua longa estrada já foi caminhada. Eu, por exemplo, já trabalho com circo há uns oito anos. A Ridan, acho que... Tu está há quanto tempo, Ridan? É que eu era do teatro antes, né? Antes, não, não deixa de ser. E também trabalhei com dança. Com circo, especificamente, fazem sete anos. Faz sete anos. E você trabalha com que especialidade, assim, no circo? Eu faço contorção, acrobacia. São minhas especialidades. A gente está vendo ali algumas imagens, né, de espetáculos de vocês, né? Em que há esses números circenses desse novo circo, né? E, neste caso específico, a gente está vendo uma questão muito cara, né? A linguagem circense, que é o humor, o clown, o palhaço. Mas também trabalhando com as questões que envolvem acrobacias, por exemplo, né? Carlos, e vocês buscam justamente isso, né? Essa fusão. Sim, nós buscamos uma fusão entre o circo moderno e o circo antigo. A ideia desse espetáculo é fazer uma homenagem ao circo antigo. Então, a gente tenta trazer de volta um pouco dessa essência que tinha, um pouco dessa magia que trazia. A gente trouxe alguns elementos do circo tradicional, alguns números clássicos, como ali mostrou agora, o número de danes, que é o número de mesa, que a gente quase não vê mais. A gente trouxe bastante o palhaço, o apresentador, a bailarina, a contorcionista que pega a flor com a boca. Então, todos esses elementos nós trouxemos para a cena, numa metalinguagem, que é um circo dentro do circo, né? Conta a história de uma bailarina que se apaixona pelo homem forte e o pai, que é o dono do circo, não vê muito bem esse amor. Então, é um circo dentro do circo, contando um pouco das histórias do circo dentro dele mesmo. E a gente tem aqui no estúdio, né? O homem forte, Carlos. E, na realidade, que números você apresenta como esse homem forte? Dentro do espetáculo aqui, nós apresentamos o homem forte, que foi um grande desafio, afinal de contas, não fazia o homem forte antes. Isso foi uma proposta para dentro desse espetáculo, com muito tempo de treino. Foram quase um ano de treino em cima disso. Além disso, eu apresento uma acrobacia de dupla e trio. Pois é, mas dentro do homem forte, o que acontece? Porque a gente tem aquela imagem, né? Uau! Está o homem forte deitado no chão, você pega uma grande pedra, coloca em cima do peito e vem alguém com uma marreta. Eita! Exatamente! Não acredito. É bem complicado. Não recomendo ninguém tentar. Dentro do homem forte, eu faço, então, o truque de botar uma pedra em cima da barriga e deixar alguém quebrar. É uma pedra de verdade. Não tem truque. Tem também o... Vocês fazem também acrobacia dos dois juntos, né? Acrobacia de duplas. Muito tempo de treinamento também? Sim. Acrobacia de dupla é uma sintonia, é uma dança acrobática, né? Tem que ter a sintonia do corpo de um com o outro. Quem mais está com vocês nesse espetáculo? O Benhur Pereira, Rafael Gomes, Gabriela Albuquerque também. E a nossa pequena, né? Que também está apresentando, assim como no circo tradicional, em família, né? E nós temos toda uma equipe técnica também, né? De iluminação, com Leandro Gás, Maninho Melo na operação de som. Porque tem uma galera super bacana. Muita gente, apesar das pessoas desconhecerem, né? Tem muita gente em Porto Alegre trabalhando com a linguagem circense, né? De várias maneiras, sejam em espetáculos. Eu lembro de ter visto lá na Casa Tone Petschold uma performance, né? De Novo Circo, uma noite só de performance. Com muitas pessoas apresentando seus números, né? Tem um movimento bem forte que está surgindo agora do circo, que já tem alguns anos, né? Que está acontecendo. E agora tem novos artistas todos. Karina Levitin também dirige um grupo também, né? Sim, eles fizeram Parafuso de Algodão. Parafuso de Algodão, que foi um espetáculo bem premiado e bem reconhecido aqui. E no caso dessa temporada, né? É o último final de semana, às quatro horas da tarde. Então é um horário que também propõe, né? Pelo que me parece, né? Essa ideia de trazer também a família inteira para o teatro, né? A família inteira. Inclusive tem até pipoca para comer dentro do teatro. Assim como no circo, só faltou a serragem. E eu lembro também de uma outra coisa que são, dentro dessa questão dos clãs, né? Que são os circos, né? De circo teatro que circulam também pelo estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o circo do Bebé, o circo Serelepe. Quer dizer, tem várias vertentes aí acontecendo, né? Tem, tem. Tem circos tradicionais que estão nas cidadezinhas. Inclusive a gente tem até uma página chamada Amigos do Circo que divulga um pouco desses circos que estão no estado, né? Circos tradicionais ainda, como tem o Circo de Roma, que está ali em Canoas. Tem o Circo Portugal, que está... Agora a gente está em Santa Cruz, se não me engano, que eles foram para lá. Então ainda existem circos que podem ser visitados e vistos com muito carinho. É isso. Sem falar do Grupo TOL lá de Pelotas. O Circo Girasol. O Circo Girasol de Mar Messias, enfim, né? É gente que está trabalhando e mostrando as suas pesquisas, né? E fazendo com que a gente possa, então, conhecer esses novos caminhos. Obrigada pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o espetáculo Multicirco Show acontece sábado e domingo às quatro da tarde na Sala Álvaro Moreira, ali na Avenida Érico Veríssimo, número 307. E é o último final de semana, né? É. Legal. E a gente encerra a Estação de Cultura de hoje com mais uma dica. O cantor e compositor Eduardo Pita se apresenta nesta segunda-feira na Casa de Cultura Mariquintana, dentro da programação especial da Copa. Fique, então, com o clipe da música Agora que Tenho Você. Tchau e até a próxima edição. Tchau.